Salve, salve galera, BR, eu sou o Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal NaMEDD. Hoje nós vamos falar aqui de um projeto pessoal que já me pediram no canal, que é um pisca-seta para bicicleta. É isso mesmo galera, eu resolvi trazer depois de algum tempo e esse circuito é muito simples mesmo, que você consegue adaptar na tua bicicleta com facilidade. Só que lembrando pessoal, que esse aqui é um método caseiro, um método bem simples, é o mais simples que eu consegui encontrar aqui para estar trazendo para vocês. Na verdade ele não é um pisca-seta para bicicleta, mas só que da forma que eu vou trazer aqui no vídeo para vocês, é para vocês fazerem, eu também vou estar deixando um esquemático que eu desenho de como estar aplicando na bicicleta. Eu tenho um pedaço de madeira aqui, bonitinho até pessoal, que ele mede 36 centímetros, vamos fazer a medição aqui do tamanho do comprimento dele. Olha pessoal, 36 centímetros, porque galera, para ter uma distância boa entre o meio da bicicleta, que é mais ou menos aqui, o meio da bicicleta, você vai estar parafusando na frente ou atrás. Se você quiser fazer em ferro também, metal ou alumínio, fica bem bacana. Dá para você fazer aqueles alumínios de peneira de parabólica, só desentortar ele, mas eu não tenho no momento. Então eu resolvi fazer na madeira. A lógica, para tu borde, você tem que fazer em algum lugar, assim, tipo em madeira ou fazer em fenolite mesmo. E está parafusando lá. Eu acho que em alumínio fica mais bonito, né pessoal? Não fica tão visível que é uma gambiarra, né? Mas vamos lá então pessoal. É um circuito bem simples mesmo, que você vai precisar fazer quatro desses circuitos. Então dois desses aqui e um em cada lado pessoal, que é para ter dois do lado direito, né? Vai ter que ter mais um desse, né? Dois assim do lado direito e dois do lado esquerdo. Esse transistor é um transistor comum, utilizado de uso geral. Esse daqui galera, ele é... Vamos dar uma olhada aqui. Vamos limpar um pouco ele. É o C536. Está meio sujo ali, mas vamos ver se eu consigo mostrar esse. É só o C536, pode ser o BC547, BC548, BC337. Daí ele vai mudar um pouco a disponibilidade dos terminais. Por exemplo, o terminal número um deste é emissor. O terminal do meio é o coletor. E o terminal, né? Que está sozinho aqui pessoal, que não vai soldado em nada, é a base, tá bom? O que acontece aqui pessoal, o funcionamento dele é o seguinte. Aqui nós vamos ter um descarregamento rápido da emissora coletor e nós chamamos esse efeito de efeito túnel. Uma explicação bem rápida do que é efeito túnel galera. Tem alguns diodos que eles são chamados de diodos túneis, que é o mesmo efeito. Eles são próprios para isso. Mas o efeito túnel pessoal em mecânica quântica consiste no evento de uma partícula atravessar uma região em que a energia potencial é maior do que a sua energia total. Esta barreira é intransponível na mecânica clássica, pois a energia cinética da partícula seria negativa na região. Assim acontece com o diodo túnel, que é um tipo de semicondutor que é capaz de operar muito rapidamente na frequência de micro-ondas. Então é mais ou menos isso pessoal. Por isso que a gente não liga a base deste transistor. Nós vamos precisar de um resistor de 1 kOhm de resistência de positivo até emissor desse meu transistor aqui. Porque ele é soldado ao contrário. O esquemático vai aparecer aqui na tela também para vocês. E eu vou estar desenvolvendo pessoal o projeto. Talvez não saia no mesmo dia do vídeo o projeto para você estar aplicando na bicicleta. Aqui um resistor de 10 Ohm de resistência. Do LED até o coletor. O LED aqui pessoal é soldado o seguinte. Vamos ver se consigo dar um foco melhor. O positivo do LED galera. O positivo do LED que geralmente é o terminal maior vai até o resistor. E o negativo do LED até o negativo da bateria. Uma bateria de 12 volts. Você pode utilizar aquelas de 9 volts compradas em casas e ferramentas em geral que vai funcionar muito bem. E esse capacitor é um capacitor que eu achei que fica perfeito para 9 volts. Aquelas bateriazinhas. Que é um capacitor eletrolítico de 220 microfarad por 16 volts. Ele vai dar uma piscadeira bem boa. O positivo dele é ligado no positivo aqui no caso da bateria. E o negativo vai em negativo pessoal. O que acontece é o seguinte. Ele começa a iniciar o disparo rápido. Atravessar a partícula no caso do transistor aqui. Ele começa a gerar o efeito túnel. Só que o capacitor ele carrega pessoal com orçando essa tensão. Por isso que ele vai piscar. Porque o capacitor carrega. Esse efeito túnel para de existir. Daí como o capacitor carrega rápido demais. E dispara rápido demais. Então ele fica piscando. Cortando o efeito túnel que é o que pessoal. A transição das partículas. Por uma frequência bem rápida. De emissor a coletor. Então o emissor vira um emissor base. Aqui desse lado não tem nada soldado. Eu vou estar aproximando aqui. E vou estar soldando aqui os componentes pessoal. Para vocês estarem vendo como que vai ficar. E aqui galera. Eu utilizei um LED bem simples. Tá bom? Vou fazer o teste ainda para vocês. Mas você pode utilizar LEDs grandes. De alto brilho. Fazer o próprio LED. Como eu já fiz aqui no canal. E vai ficar pessoal. Na descrição do vídeo. Como eu fiz esse LED gigante. Tá bom? Então galera. Aqui é o seguinte. Nós vamos soldar o transistor. Como eu já falei. O emissor vai a positivo. E o coletor a negativo dele. Ele vai soldado aqui. E esse meu galera. Olha. Vou soldar o primeiro transistor. A base não vai soldar em nada. Tá bom? Bom pessoal. Vocês viram que eu fiz a montagem aqui. Agora eu vou fazer o teste. Lembrando que tem que fazer dois desse. Porque dois do lado esquerdo aqui. Vai ser o pisca. A seta do lado esquerdo. E dois do lado direito. Um na frente e outro na frente e outro atrás. Vai ser pisca do lado direito. Esquerdo e direito. Só que eu vou ligar esses dois aqui pessoal. Só para vocês verem aqui. Para a gente ter uma noção de como que é o funcionamento. Galera. O capacitor aqui. E a voltagem. É muito importante. Porque pode ser que o projeto. Às vezes não funcione. Se você não montar corretamente. Aqui faltou. Fio né. Deixa eu ver se eu acho um pedaço. Aqui só para a gente fazer a união deles. E para a gente estar fazendo o teste. Ok. Porque às vezes galera. Você quer colocar o capacitor que você queira. Por voltagem e tal. E se você não tem conhecimento pessoal. Ele não vai funcionar bem. Esse projeto né. Deixa eu só dar melhor aqui. Este LED. Eu vou fazer o teste aqui. Para vocês verem. E como o teste que eu vou fazer aqui. Com uma fonte ajustável galera. Vocês vão ver que eu consigo. Alterar o pisca né. Fazer ele piscar mais. E fazer ele piscar menos. Quando você colocar uma bateria fixa. Você vai ver. Que ele vai piscar. Apenas. No caso. Em uma velocidade. Lembrando galera. Também. Que na bicicleta. Você vai ter que colocar uma chave. Com três estágios. Igual o da moto. No meio. Vai ser o desligado. Daí quando você girar ela. Para a esquerda. Você liga o lado esquerdo. E quando você girar. Para o lado direito. Você liga o lado direito. Pode ser esses botões de rádio. Mas esse você vai ter que comprar ele a parte pessoal. Porque não é em todo lugar que a gente consegue botões assim. E pesquisa no Mercado Livre. Mas eu vou deixar o link do botão. Se eu consigo encontrar. Aí abaixo. Para vocês. Tá bem pessoal. Vamos ligar aqui então o negativo. E vamos simular um alerta pessoal. Né. Os dois aqui lá do esquerdo e lá do direito. Não aparece bem no vídeo. Porque ele tem que ter uma distância também. E lembrando pessoal. Para você utilizar leds laranjados. Como esse daqui. Se você puder. Tá adaptando. Furando. Colocando. Porque. A legislação brasileira. Né. Indica leds laranjados. Para carros e motos. É obrigatório. Para bicicleta. É interessante. Porque se a pessoa ver você de longe. Vai saber. Né. Que é um veículo. É bom para motos. É para bicicletas motorizadas. Então. Vou alimentar ele aqui galera. Eu acho que eu vou ter que erguer mais. Aqui o tripé. Né. Vai sair do meu fundo. Como vocês podem ver galera. Eu utilizei um fundo branco aqui. Deixa eu dar uma limpada. Para ficar bacana no vídeo. Mas vocês vão ter uma noção agora aqui. Porque eu vou estar ligando a fonte pessoal. A tensão está bem baixa né. E agora vamos fazer o teste. Vamos subindo aqui pessoal. E vamos ver o funcionamento. Olha pessoal. Estão vendo? Os capacitores. Eles devem ser idênticos galera. Para que a frente e atrás. Ele pisque igual. No carro. Quando queima um relé. Atrás ou na frente. Ele pisca mais rápido pessoal. Por causa que. A corrente né. Está indo apenas para uma lâmpada. E quando você coloca outra lâmpada. A corrente vai estar se dividindo. E o pisca vai estar piscando. É. Da forma correta. Agora eu vou diminuir um pouco. Aqui a tensão. Olha. O interessante é que. Olha. É este aqui pessoal. Estão vendo? Olha. Ficar piscando aqui. Daí se você colocar um led grande. Vocês me perguntaram. Por que você não colocou led grande. Então o casco do pescador. Porque esse led que eu acabei queimando. Num teste que eu fiz. Num vídeo passado. Mas eu vou deixar o vídeo aqui galera. De como está construindo. Esse led grande aqui. Com resina automotiva. Para você estar fazendo aí. O teu pisca. Alerta. Tá. E você pode colocar ele assim mesmo pessoal. Porque quem vem né. Atrás. Não é. A moto é assim pessoal. Porque ele pisca essa parte aqui né. Ele tem um espelho dentro. Tá pessoal. Olha. Se você quiser colocar leds de alto brilho. Também fica bem bacana. Olha. Esse é um verde meio amarelado. Mas que serve perfeitamente. Olha. Se você quiser fazer o método de alerta também. E você tem que puxar os canduídes. Fios. Vamos ver na bicicleta como que fica. O esquema completo da montagem na bicicleta galera. O desenho bem certinho. Bonitinho. Eu vou estar mostrando para vocês né. Deixando. Não mostrando. Mas deixando disponível aí embaixo. Vamos ver na bicicleta como que fica. Pessoal. Então. Aqui é o seguinte. Ficou um pouco largo. Se você quiser diminuir ele. Estreitar. Mas acho que assim. Quem vem atrás e na frente. Já vai ter uma boa visão. Tem algumas bicicletas. Que ele tem um suporte aqui. Né. Um furinho. Daí você só fura aqui. Coloca o parafuso. Passa canduídes. Esses mesmos canduídes. Passa fio duplo. Para você estar levando na frente. Atrás. E você vai ter que. Colocar aquelas mochilinhas de bicicleta. Mesmo né. Aquelas pastinhas. Não sei como é que é o nome. Que você grampeia na bicicleta. Para estar colocando a bateria. E da bateria estar alimentando a chave. E da chave vindo para os piscas. Mas é isso aí. Se você fizer de alumínio pessoal. E achar o suporte. Aqui você pode fazer um suporte. Para parafusando aqui mesmo. Ou. Aqueles que. Que é de plugue né. Mas é isso aí galera. Olha. Funcionando. Fica bacana. Colocar um LED bem grande. Principalmente a noite né. É de dia. Quem está. Vindo para trás. E na frente. Ainda vai ver né. Mas se você colocar um LED. Bem bacana assim. Aí fica show de bola. Dá para você colocar mais LEDs. Antes que vocês me perguntem. Posso colocar mais LEDs. Casco do pescador pode. Até hoje eu vou estar colocando. A minha bicicleta pessoal. Mas só que está com o pneu todo muxo. Que nem ando mais bicicleta né. Então pessoal. Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo. Para estar ajudando o canal a crescer. Deixa que ele é fantástico. O like. Ah galera. E a dúvida aqui desse LED. Por que que ele é diferente. Assim tão cabeçudinho. Por causa que ele era um olho. Daquelas bonecas né. Que alumiava tá. Então. É isso aí galera. Até mais. Tchau tchau.